Em tão longo caminho duvidoso, agentes perperdidos nos julgavam, as mulheres com choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam, mães, esposas e irmãs, que o temoroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já não nos tornar a ver tão cedo, qual vai dizendo, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhece minha, que em choro acabará penoso e amaro, porque me deixas, mísera e mesquinha, porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funério enterramento onde sejas de peixes mantimento. Os Lusíadas não é uma escolha pessoal, digamos, é um sonho antigo, não é? É uma decisão que tomei há 5 anos, sensivelmente, de trabalhar os Lusíadas, primeiro porque é realmente um grande texto e uma grande obra, que eu gosto muito, como gosto muito de toda a obra de Fernando Pessoa, por exemplo, e não comecei a trabalhar a obra de Fernando Pessoa, ou como gosto de muitas outras coisas, mas portanto é uma grande obra e é sobretudo uma obra que, da qual nós, portugueses, eu diria 80% dos portugueses, 70, 60, não sei exatamente, tem uma notícia, tem uma memória. Os Lusíadas é uma obra escrita e ela transforma-se, como qualquer texto escrito, transforma-se quando o falamos, quando o oralizamos, quando contamos uma história de qualquer escrita, ela fica diferente se for falada. Portanto, é esse desafio. E eu não tenho medo da palavra falação, se bem que seja, talvez não exista, acho que não existe, pelo menos não existe assim tal e qual, mas o Camões também inventou tantas palavras e estamos sempre a inventar palavras e a língua não é uma coisa morta, é uma coisa viva. Portanto, se não há palavra para dizer aquilo que eu quero fazer ou que estou a fazer com os Lusíadas, declamação não é de certeza, é falação. Não existe, passa a existir. E toda a gente entende, e eu já falei com muitas pessoas, declamação o que é? Ah, é assim uma coisa, é assim. E falação? Falação é falar. Pronto, falação é falar. No fundo, no fundo, os Lusíadas são essa história. É a história de 300 pessoas, 300 galhos, digamos assim, 300 marinheiros, comandados por 3 ou 4 nobres, 3 ou 4 pessoas importantes, enfim, o Vasco da Gama é mais de 10 ou 3, que partiram daqui. Porquê é que eles foram daqui? Porquê é que os 300 se meteram? Eu estou convencido que foi pela mesma razão que há 50 anos, tanta gente em Portugal foi para a Alemanha, para a França, e hoje vai para a Suíça, para o Canadá. Porquê? Tratar da vida deles. Eles estavam a morrer à fome aqui, as pessoas, os marinheiros, esses marinheiros, esses agentes simples, não estou a falar de Vasco da Gama, nem do Coelho e do Paulo da Gama, estou a falar dos 300, dos 297 que foram. Foram porquê? Se eu falo, pá, vamos para a Índia, pode ser, vamos regionais, pode ser que a gente ganha. Essas pessoas aqui estão a fazer o quê? Estão a morrer à fome. Aqui não acontece nada. Exatamente como aconteceu há 50 anos, como está a acontecer hoje. Aliás, o primeiro-ministro disse, vão para fora, que estão aqui a morrer à fome, vão-se embora. Estão aqui a fazer nada. Portanto, é a mesma coisa. É essa a história, desses 300 pessoas que se meteram, que foram para as naus, foram. O que é que ia ser? Eles não sabiam. Mas foram o quê? Descobrir a fé, dilatar a fé e o império? Por amor de Deus. Oh, doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, porque quis aventurar ao mar eiroso essa vida que é minha e não é vossa. Como? Por um caminho duvidoso, vos esquece a afeição tão doce nossa? Obrigado. 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 Obrigado.